Lá e salvou na hora certa A lenda, o maior de todos os tempos, Rei Pelé pra ficar de olho É o tipo de atleta que todo time gosta de ter, Vilani Pega a bola e vai pra cima mesmo, em velocidade É a grande arma do contra-ataque Deixam ele falando sozinho Pra desempatar, atenção Golaço!